Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, média, moda e mediana, faz parte da estatística. Vamos começar com a média aritmética simples, que nada mais é que somar todos os números que nós temos e dividir pela quantidade. Então, a média aritmética simples de um conjunto de valores, x1, x2 até xn, esses três pontinhos significam que tem infinitos, podem ter infinitos números aqui, nada mais é que a soma de todos os números desse conjunto, dividido pela quantidade que está somando. Então, é dado por essa expressão aqui, certo? É MA, média aritmética, são os valores e aqui a quantidade. Com o exemplo numérico, fica muito mais fácil entender do que com letras, né? Para quem ainda não está acostumado. Vou dar um exemplo. Marcelo é aluno do nono ano. Para ele ser promovido de série, precisa ter 6 como média final. Suas médias bimestrais foram. Então, primeiro bimestre, 6, segundo 4, terceiro 5 e quarto bimestre tirou 9. Qual foi a média final de Marcelo? Com ela, ele consegue ser promovido de série? Então, vamos ver aqui, vamos confirmar. Então, a média aritmética, né? Eu vou somar todos os valores que eu tenho. O 6 mais o 4, mais o 5, mais o 9. E divido pela quantidade, que são quatro números. Então, fazendo a soma em cima, vai dar 24. 24 dividido por 4 dá 6. Então, ele conseguiu ser promovido. Ele conseguiu passar de ano. Que a média para ele passar é 6. Então, ele conseguiu passar. Exercício. Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade desse grupo? Então, aqui eu vou ter que calcular as duas médias. Primeiro, a média desse conjunto aqui. E depois, eu vou acrescentar uma pessoa de 12 anos. Para analisar o que vai acontecer com a média de idade do grupo. Então, primeiro, vamos calcular antes da pessoa de 12 anos entrar. Então, basta fazer 10, mais 13, mais 15, mais 17. Dividido por 4. 4 aqui embaixo, porque são quatro valores aqui em cima. Juntando tudo aqui em cima, vai dar 55. Se fizer 10, mais 13, mais 15, mais 17, dá 55. Dividido por 4. Dá 13,75. Agora, eu vou analisar quando entrar uma pessoa de 12 anos. naquele grupo. Então, somei aquelas quatro médias. Mais 12, que é a idade da nova pessoa. E ao invés de dividir por 4, eu divido por 5. Porque aqui em cima são cinco valores. Então, fazendo a somatória aqui em cima, vai dar 67. No slide anterior, deu 55, somando 12, dá 67. 67 dividido por 5, dá 13,4. Agora, vamos colocar uma do lado da outra, para ver o que aconteceu. Aqui é antes de entrar a pessoa de 12 anos, e aqui depois. Agora, a média era 13,75, foi para 13,4. Então, a média de idade diminuiu. Então, colocando uma do lado da outra, nós conseguimos encontrar a resposta. Aqui, a média de idade diminuiu. Exercício 2. A tabela abaixo, representa a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa, em um certo mês. Determine o salário médio dos empregados neste mês. Então, está aqui o salário, né? E aqui a quantidade de funcionários, de empregados que ganham o salário. Então, aqui, 1.500, tem 20 funcionários que ganham 1.500, 18 que ganham 2.500, 9 que ganham 3.500, e apenas 3 que ganham 4.500. Agora, para fazer a média, eu vou ter que fazer a conta de vezes, né? Porque ficaria inviável, né? Ficaria fora de mão, eu pegar e somar esse 1.520 vezes. Então, vamos fazer a conta de vezes. Então, vai ficar 1.500 vezes 20, 2.500 vezes 18, 3.500 vezes 9, e 4.500 vezes 3. Aí, a divisão, nós vamos somar aqui para ver a quantidade total, que é 20 mais 18, mais 9, mais 3, que é a quantidade total de funcionários. Então, fazendo as contas, ó, 1.500 vezes 20, 30.000, 2.500 vezes 18, 45.000, 3.500 vezes 9, 31.500, 4.500 vezes 3, 13.500. Fazendo as contas de mais aqui embaixo, vai dar 50. Agora, vamos fazer as contas aqui em cima, né? Somar tudo. Vai dar 120.000 dividido por 50. Dá 2.400. Essa é a média salarial daquela empresa. Agora, moda. Moda é o valor que surge com mais frequência em um conjunto de dados. Ou seja, é o número que mais aparece. Mediana. É uma medida de localização do centro da distribuição dos dados. Definida pelo seguinte modo. Ordenados os elementos da amostra, a mediana é o valor pertencente ou não à amostra, que é a dividida no meio. Isto é, 50% dos elementos da amostra são menores ou iguais à mediana, outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Para a sua determinação, utiliza-se a seguinte regra. Depois de ordenada, a amostra de elementos. Então, quando tem um conjunto de números, conjunto de informações, para calcular a mediana, o primeiro passo é colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Depois que colocar na ordem, se a quantidade dos números for uma quantidade ímpar, vai pegar os dois números do meio e somar e dividir por dois. Se for par, desculpa, se for par, vai somar os dois elementos e dividir por dois. Se for ímpar, vai pegar o elemento do meio, o número do meio. por exemplo, determine a média, a moda e a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, tem essas informações aqui, esse conjunto de dados. Vamos calcular a primeira média, somar todos eles e dividir por oito. Oito, porque são oito números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, soma tudo aqui em cima, vai dar quarenta e nove. Quarenta e nove dividido por oito, seis vírgula cento e vinte e cinco. Agora, a moda e a mediana. Vamos ver aqui se tem um número que repete se tem algum número que aparece mais vezes. Aqui eu coloquei em ordem crescente, já para aproveitar e calcular a mediana. Aqui, o número que aparece mais é o número dois. Então, a moda vai ser o número dois. Agora, a mediana são oito números, é uma quantidade par. Então, vai pegar os dois do meio. Os dois do meio, então, significa que para o lado esquerdo vai ter que ter a mesma quantidade de números que o lado direito. Então, percebam aqui que tem três números desse lado, tem três números desse. Então, nós vamos pegar, fazer, para calcular a mediana, cinco mais oito e depois dividir por dois. Cinco mais oito, treze, dividido por dois, seis e meio. E a moda é o número dois, que apareceu mais vezes. encontre a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, aqui os dados estão fora de ordem, então, primeiro coloca na ordem crescente, que é do menor para o maior. É a estratégia que a maioria usa, né, é assinar lá o número, fazer um sinal e colocar para não repetir ele. Depois, um, dois, colocando na ordem crescente. ó, tem três números quatro, um número cinco e um número sete. Então, ele está pedindo a mediana. Aqui, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É uma quantidade ímpar. Então, vai ser o número que está no meio. Então, a mediana aqui é o número quatro, exatamente no meio. né, quatro números para cá e quatro números para cá. Se fosse para, aqui o exercício não pede, mas, aproveitando, se fosse calcular a moda, a moda seria o número quatro, porque ele aparece mais vezes, né, porque ele aparece três vezes. Agora, exercício três. Observe os valores das frequências das faixas salariais em uma pequena empresa disposta na tabela a seguir. Determine a média desses salários. Agora, aqui é o seguinte, está em intervalo de classe. Para calcular a média salarial, primeiro tem que calcular o ponto médio, que vai ser a média entre os intervalos de classe. então vai fazer um mais o outro e dividir por dois. Então, primeiro vai ter que achar o ponto médio. Então, ponto médio dessa primeira linha aqui. É o zero mais o quinhentos dividido por dois. Zero mais quinhentos vai dar quinhentos dividido por dois, duzentos e cinquenta. Agora, dessa linha aqui, vai ser quinhentos mais o mil dividido por dois. mil e quinhentos dividido por dois, setecentos e cinquenta. Coloca aqui. Lembrando que esse jeito de fazer é quando é intervalo de classe, quando tem esse símbolo aqui. O próximo, mil mais mil e quinhentos dividido por dois, dá dois mil e quinhentos dividido por dois, mil e cento e cinquenta. Coloca aqui. Mil e quinhentos mais dois mil dividido por dois. Vai dar três mil e quinhentos dividido por dois, vai dar mil e setecentos e cinquenta. Coloca aqui. E aqui, dois mil mais dois mil e quinhentos, quatro mil e quinhentos dividido por dois, dois mil e cento e cinquenta. Agora, eu consigo calcular a média aritmética. Então, eu vou pegar o número de funcionários vezes o ponto médio dos salários. Então, 14 vezes 150, que está aqui, 4 vezes 750, que está aqui, 1.250 vezes 2, está aqui, 1.750 vezes 2, e 2.250 vezes 6. Resolvendo as contas de vezes aqui em cima, vai dar esses resultados, 250 vezes 14, 3.500, e assim por diante. Faz sempre primeiro a conta de vezes, depois as contas de mais. Somando os números aqui embaixo, vai dar 28. Então, vamos fazer, e somando os números de cima, vai dar 26.000. 26.000 dividido por 28, vai dar aproximadamente 928,57. É esse símbolo aqui, o igual com o tio em cima, é aproximadamente. Chega perto, é um valor perto, mas não é exato. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado, um grande abraço, e fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau.